Gleice, que prazer estar aqui com você, nossa cozinheira, especializada na parte também de cozinha fria e saladas, né? Conta pra gente como é esse dia a dia aqui na Mimosa. Aqui é maravilhoso, né? A gente traz direto da nossa agrofloresta pra nossa salada, pra nossa cozinha. Trazem o machiste que a gente faz a salada ali, ele é cru, cortado bem fininho, com tomate, a gente tempera ele com um pouquinho de orégano, cebola, azeite e manda lá pra frente. Olha, então essa saladinha de machixe. Machixe, maravilhosa, direto da nossa agrofloresta, sem nada de agrotóxico também, maravilhosa. Legal, e como que é pra você trabalhar nesse ambiente com tanta natureza, o dia a dia? Ah, maravilhoso, né, Paulo? Fora, assim, já vem desde pequeno, né? Meu pai ajudava muito na horta, então já tenho esse contato muito desde pequeno. Legal, e agora, só pra finalizar, fala pra mim qual que é o seu doce preferido aqui da Mimosa. Ah, o doce de leite? Aquele queijinho da dona Dina, nossa, não tem comparação.